Olá, começa agora mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho de restauração feito por alunos do Instituto Federal de Brasília, o cartão de confirmação do Enem 2017 e o programa Progredir, com um milhão de vagas no Pronatec. Música Alunos do Instituto Federal de Brasília restauraram o quarto original do tradicional hotel Brasília Palace. O resultado fez parte de uma exposição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A restauração é uma arte capaz de dar nova vida a objetos antigos. Por isso, ela se tornou uma profissão tão importante para recuperar memórias e histórias. E esse trabalho é levado muito a sério pelos alunos do curso técnico de móveis do Instituto Federal de Brasília. A prova disso é que eles foram convidados para remontar um quarto do Brasília Palace, que mesmo antes da inauguração da capital federal, já era um tradicional hotel da cidade. É uma unidade que a gente pretende trazer à tona com o mobiliário do antigo Brasília Palace, que pegou fogo numa época mais antiga e agora ele está funcionando novamente e a gente pretende representar um quarto. A responsabilidade dos alunos foi o restauro de uma das camas, um criado mudo, uma poltrona e uma penteadeira. E é o que vai ser exposto aqui. Além do cenário que também foi produzido por esses mesmos alunos. Para que os móveis ganhassem vida, foi preciso um trabalho em equipe. Desde março deste ano, cerca de 30 estudantes participaram do processo de restauração. Desde a identificação do objeto, do estado de conservação e documentação fotográfica. O trabalho dos estudantes é tão especial que virou uma exposição. A ideia é levar os visitantes a um passado não tão distante e revisitar o charmoso quarto totalmente reconstruído pelas mãos dos alunos e futuros profissionais de restauração. A estudante Rosângela dos Santos contou que algumas peças estavam quase perdidas e que a surpresa foi o resultado do projeto. Os móveis estavam em um estágio bastante danificados, quebrados com cupins. Tinha bastante cupim, algumas peças. A gente quase deu elas como perdidas, mas a gente conseguiu eliminar os cupins e restaurar as peças. A gente resgata a nossa história. São móveis esquecidos, que poucas pessoas dão valor para esse móvel. Mas a gente, quando pega uma peça dessa que tem história, que a gente consegue restaurar e devolver ela nesse estado, é gratificante. A partir do dia 20 de outubro, os candidatos ao Enem 2017 vão poder imprimir o cartão de confirmação pelo site do exame. O candidato deve informar a CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. O documento terá informações como datas, horários, local das provas e opção de língua estrangeira. O governo federal lançou o plano Progredir, que busca ofertar qualificação profissional. O MEC anunciou um milhão de vagas no Pronatec, oferta voluntária para a iniciativa. Até o final do ano, o Ministério da Educação vai abrir um milhão de vagas em cursos profissionalizantes, oferecidos pelo Pronatec voluntário na modalidade de ensino à distância, o EAD. O anúncio foi feito durante o lançamento do plano Progredir no Palácio do Planalto, pelo presidente Michel Temer, com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho. O Progredir é um pacote de medidas para promover a autonomia dos beneficiários do Bolsa Família e cadastro único para programas sociais. E essa cerimônia, na verdade, ela revela, uma vez mais, a prioridade que o nosso governo atribui à área social. De imediato, serão abertas 800 mil vagas para a qualificação da mão de obra de jovens. A oferta voluntária é uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e instituições privadas. Nessa modalidade, não há transferência de recursos do MEC. O ministério entra com a operacionalização da oferta de vagas. A qualificação profissional e o ensino técnico profissionalizante é algo fundamental, porque gera uma nova perspectiva do ponto de vista de empregabilidade, ou seja, acesso ao mercado de trabalho. Então, pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e que têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho, elas terão muito mais facilidade de acessar, medida que elas estejam qualificadas profissionalmente. A ideia é que os cursos profissionalizantes sejam adaptados com a realidade de cada região, fortalecendo o setor produtivo econômico do local, com mão de obra qualificada. Além dos cursos profissionalizantes, ações de inclusão digital estão entre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação. O objetivo é que, ao ofertar os cursos de qualificação, os jovens tenham oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, atendendo a demanda do terceiro setor. Nós estamos focando no estímulo ao jovem para buscar qualificação técnica, que é uma tendência em diversos países do mundo. E esses países que optaram por esse desenvolvimento técnico, eles têm hoje um menor índice de desemprego entre os jovens. Então, eles conseguem diminuir aquele grupo de jovens que nem estuda, nem trabalha. Para concorrer às vagas, os interessados devem procurar o Centro de Referência e Assistência Social ou a Prefeitura, que vai inserir o aluno no sistema do Ministério da Educação. Os cursos serão oferecidos por instituições privadas de ensino, que oferecem aulas à distância e presencial. O Plano Progredir será desenvolvido em conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Educação, do Trabalho, Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Comércio Exterior e Serviços, e com o apoio de bancos públicos. O Educação no Ar de hoje fica por aqui. Acesse nosso portal e redes sociais e fique por dentro dos programas do MEC. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho